Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui para fazer 300 reais ou nada na loja de brinquedos E galerinha se você gosta desse tipo de vídeo eu vou deixando seu like, se inscrever no meu canal para você não ser inscrito E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade que eu estou super legal Então bora lá, e galerinha lembram mês de dezembro é vídeo todos os dias às 8 horas da noite Eu quero pedir desculpa a vocês porque ontem eu fiquei um pouco empoladinha e não conseguimos gravar vídeo Mas agora vai ser vídeo todos os dias Então vamos começar? Gente, e vai ter alguns regrinhos que eu vou ter que seguir Então a mãe vai falar como são as regrinhas As regrinhas são, a Duda tem 300 reais para gastar 300 Que Duda? 300 reais Tem 300 reais para gastar aqui na loja de brinquedos Gente, se eu estiver olhando para o lado é que eu já estou dando umas observadinhas E ela vai ter um tempo de... Ah não, tempo não 10 minutinhos para poder... 10 minutos É, é um tempo legal porque a loja é muito cheia, tem muito brinquedo Gente, a loja é muito grande Então realmente a pessoa fica imbecisa Sim, então 10 minutinhos para eu achar tudo que eu quiser É um tempo legal e ela vai encontrar E quando parar os 10 minutos a gente tem que ir? A gente tem que parar e a gente vai ver se você conseguiu formar os 300 reais Ou se você pegou um brinquedo só de 300 reais Se você, nos 10 minutos, não conseguir pegar nada Ou não formar os 300 reais ou passar os 300 reais Você perde o brinquedo Ah, não pode ficar menos? Não, você ainda tem que fazer a conta Tem que fazer os 300? Tem que fazer os 300 reais Tá certo que às vezes não vai bater assim muito certinho Porque às vezes é 79,99, 89,99 Mas ela tem que chegar de 290 a 300 reais 290, tipo, se eu conseguir 290 eu levo É, dos 290 a 300 reais para você poder conseguir levar o brinquedo E você vai ter 10 minutos O que eu comprar vai ser o meu presente de Natal Isso, o presente de Natal do papai e da mamãe Que eles estão dando para a Duda Então a Duda tem 10 minutinhos E tem as regrinhas para a Duda cumprir Senão ela perde o brinquedo dela E perde o presente de Natal do papai e da mamãe Aí é rezar para o papai dela trazer alguma coisa, hein, Duda? É rezar Nossa Então, bora lá Bora Vai começar agora a contar os 10 minutos E são 9h22, é isso? Isso, você tem até 9h32 para você achar o seu presente Gente, só isso? Só isso Corre, aproveita que o tempo está correndo Já começou? Vamos embora Ai, Jesus Ai, Jesus Ele vai me ajudar Jesus Um minuto e meio já passou Ai, meu Deus O tempo está passando e você não comprou a minha caneta Você vai perder Quando? Perdi Jesus Eu estou girando Você já viu, pelo amor? É, eu não sei Coitada, não, pelo amor O que foi? 249,99 Isso vai se agirar quase todo Galerinha, agora eu estou escolhendo E vamos lá, né? Gente, olha que eu escolho Gente Olha Olha A coisa mais é séria Gente, eu não vou perder Vai ser assim, Zé Aqui é a área mais de menino Mais de brincadeira Aqui é a área mais de bola Essas coisas, você não vai curtir muito Skate Gente, a expressão do desespero E aí, Duda? Falei, vaza É nada, hein Massa alheia E aí, ele leva nada, Roda? Eu acho que ela não vai levar nada Quanto tempo passou, pai? Quatro minutos e vinte Quatro minutos e vinte Eduarda, dez minutos, você perde Eu vou perder Filha, para numa mala que você goste Orsinho, brinquedo, você vai perder, cara Já faz uma coisa Já pega alguma coisa Se você pega demais, se você não pega nada Se você não pega nada Não adianta também, né? Não adianta também, né? Não adianta também, né? É isso É isso Você não está comprando para o restaurante 249 Talvez tenha que ser 290 Então vamos ter que ser o mais 140 Tem mais 50 reais para completar Mais 50 Pega aí, depois o que você faz? Joga o tabuleiro Cadê aquele jogo, Deus? Olha Eu sou Joga o show 250 com 79 dá 330 Passou Perdeu Ah, não É Ué Cadê Duda Cadê você? Vem lá Pensa assim O que eu quero? Oh, meu Deus Boneca Jogo Ah, não Aqui Calma, eu estou indo 119 Calma, o que é 119? O que você queria? Isso Mas é 119 Cadê? Isso Mostra na calorinha, pai Ah, você tem que parar de correr de um lado para o outro Mas é 119 119 com 250 vai dar... 149,99 Tá, 250 com 120 dá 370, passou e perdeu Que horas tem, pai? Passaram 7 minutos 7 minutos, Duda 3 minutos Você tem 3 minutos E só com esse presente Você não vai ganhar Não vai ganhar Você vai vender o presente Você vai vender o presente É presente, senhor? Não Vamos dar uma olhada por aqui Vamos dar uma olhada por aqui Vamos dar uma olhada por aqui Duda, faltam um minuto e meio Vamos Ah, não Espera, eu só vou perder 3 minutos Você vai para onde? Sei lá Eu vou perder 7,99? Estou com isso aqui, quanto dá? Quanto é isso aí? Isso aqui é... Bota 10 reais, dá 59 59? É, vai dar um pouquinho menos, mas... Mas já deu R$299? Não Não, R$59 E quanto? R$59 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 Esse aqui é 8 Porque é R$59 Cada um é R$59 Vai dar tudo, vai dar R$265 R$265 Quanto mais de dinheiro eu tenho? Mais quanto? Eu tenho mais R$35 R$35 ainda, gente? Esse aqui é quanto? 10 minutos? 10 minutos, encerrou, Duda Tchau Vem cá fazer as contas Ah Quanto que você comprou? Se tinha 10 minutos, era combinado Era combinado Quanto que você comprou? Você pegou isso aqui, não foi? Vamos lá Ó A Duda pegou um cachorrinho de R$200 e... R$1,00 Que é muito bonitinho R$259 R$949 Essa é a moeba do latão Quanto é a moeba? A moeba é R$7,99 E a água de metro é R$7,99 R$7,99 Com R$7,99 R$14 A Duda tinha direito a R$299 R$90, R$300 Em 10 minutos Aqui na loja de brinquedos A Duda recorreu a loja inteira Em 10 minutos E só conseguiu pegar R$266 Então, ela não tem direito Ao presente Perdeu a oportunidade De levar um presentinho pra casa Então, vamos lá colocar as coisas no lugar Acontece, né? Regras do jogo, Duda Regras são regras, né, Duda? Calma aí Deixa a pessoa ir com você Se colocar no lugar Vocês são muito malvados A galerinha não A galerinha é muito legal Agora se despede Você não conseguiu? O que é isso? Eu sei da tristeza Da o que? Da tristeza Então vai Eu perdi A aposta Consegui R$265 R$266 E era R$299 R$290 ou R$300 Então galerinha Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Eu não gostei Porque eu perdi Mas foi muito legal Rodar a loja inteira Atrás de presentes Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Se inscreve no canal Tchau, tchau Ah, também não se esqueça De me seguir nas redes sociais Que ficam no início do vídeo E na caixa de descrição do vídeo Um super beijo Para todos vocês Me assistem, gente Tchau Até amanhã Se vocês não são inscritos Nos meus canais Clique nas fotos Para se inscrever E para assistir outros vídeos Super legais Clique nas miniaturas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau